Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Bom pessoal, o tutorial dessa música é uma música incrível, uma música coincidíssima, explodindo nos últimos anos, canta em todos os lugares, todas as igrejas, todas as rodas de ukulele gospel, enfim, vamos aprender essa música hoje, fica aí. Estou falando da música Lindo, és, a música do Juliano Som, salvo engano, espero que seja dele, mas ele tem versão dessa música, e a música é muito simples, ela usa basicamente não, ela usa apenas 5 notas, duas sequências diferentes, apenas 5 notas, vamos passar primeiro os acordes, depois a batida sugerida, depois a gente vai executando a música. Notas utilizadas, Lá menor, Fá maior, Dó maior, Sol maior, e Mi menor. A batida sugerida é a seguinte. Essa batida é baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo. Beleza? Vamos executar a música. linda, 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 és, glória, glória e te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, equidu Jesus, Jesus Em determinada parte da música ele muda essa repetição para uma outra, que é aquela Me leva à sala do tomo Mostra a tua beleza Quero ver a tua facinha Me leva à sala do tomo Mostra a tua beleza Quero ver a tua facinha Tranquilo, né? Apenas substituir o Sol pelo Mi menor A mesma sequência do começo, modifica apenas isso Bom pessoal, esse foi o tutorial A música é curta a letra As harmonias são simples Então um tutorial mais sucinto, mais objetivo Mas se ficar dúvida, comenta Se não ficar dúvida, comenta Se gostou, comenta Se não gostou, comenta Não esquece de compartilhar o vídeo Deixar teu like Ou dislike Se não gostou Não esquece de compartilhar em todos os grupos de WhatsApp Que você tenha nesse seu aparelho aí Que você está assistindo esse vídeo Ou se está assistindo na Smart TV Pega o aparelho Compartilha logo esse abençoado vídeo Para abençoar outras pessoas E também para abençoar aqui o nosso canal Ajudando ele a crescer em número de views E número de inscritos Porque a gente está rumo aos 100 mil inscritos Não esquece disso Então se não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho E se liga aí nos próximos vídeos Beleza? Valeu Tchau